Um cidadão amarrado e agredido no Jardim Esperança. Socorristas do SEAT foram acionados para ir até o Nova Esperança, na zona sul da cidade. Um bairro ali nas proximidades do Conjunto União da Vitória e mediações. A informação que se tem é de que a pessoa teria sido ferida à faca com agressão no pescoço e teria recebido muitas pancadas, muitas pancadas. A informação do Alexandre de Oliveira aos policiais militares que estiveram lá no local acompanhando o pessoal do SEAT é de que ele teria sido agredido por dois homens e teriam dito, por que você fica mexendo com a mulher dos outros? E aí sentaram porrete nele, né? Sentaram a madeira nele. Ele foi encaminhado para socorro médico. Camargo Alexandre de Oliveira foi vítima de agressão e desfaqueamento aqui na rua Josefa Faneco 87, no Jardim Nova Esperança, zona sul de Londrina. De acordo com as informações levantadas pela polícia militar, informadas pelo Alexandre, ele acabou sendo acordado durante a madrugada por dois homens que chamaram ele pelo apelido Neguinho. Quando ele foi atender esses dois homens, eles invadiram a residência, amarraram ele e disseram, você não vai mais mexer com mulheres aqui no bairro. E começaram a torturar esse homem. Ele, num determinado momento, acabou então reagindo à ação dos homens que o amarraram numa cadeira e houve luta corporal. E foi nesse momento que ele levou pelo menos duas pacadas na região do pescoço. Vizinhos observaram, inclusive, um homem fugindo aqui do local. E o outro já tinha saído um pouco antes. Os dois homens não foram localizados pela polícia militar. E o Alexandre de Oliveira, que contou essa história, atendido pelos socorristas do SEAT, no Jardim Nova Esperança. O Alexandre foi trazido aqui para a Upa Sabará. Situação desse homem que foi agredido e esfaqueado, né Alex? Sim, ele levou duas facadas na região do pescoço. Teve sorte ali que foi só superficial. Vai dar uma... eu acredito que vai dar uma sutura ali, mas poderia ser uma situação bem mais grave devido à região ali. Uma região bem importante. Se pega uma veia calibrosa ali, era outra história. Sim, sim. Daí seria uma situação bem mais grave. Alex, ele foi agredido também? Foi amarrado? É isso ou não? Ele informou que dois elementos o chamaram na sua residência. Ele alega que não conhece esses dois elementos. E acusaram ele de ter mexido com a mulher. Então, segundo ele, essa foi a motivação. E aí ele ficou amarrado e foi sendo agredido e torturado por ali? Até os vizinhos perceberam alguma coisa? Ele pediu socorro? Positivo. Ele disse que já tinha acontecido há algum tempo essa situação. Ferimentos, então, no pescoço, agredido. A UPA Sabará comportou bem ele aqui, né? A UPA Sabará comportou. Foram ferimentos ali que... No caso ali vai ser só apenas sutura. Alex, a polícia militar esteve no local, mas os possíveis agressores não foram localizados? Não foram localizados. Obrigado. Obrigado.